. Vamos, então, fazer mais problemas de momento linear ou quantidade de movimento. Então, nesse primeiro problema, eu tenho essa patinadora de gelo e ela está em um rinque de patinação. Ela está segurando uma bola. Esta é uma bola de 0,15 kg, 150 gramas, e ela a joga. Vamos dizer que ela a joga diretamente para frente, na frente dela. Embora ela esteja olhando para nós, na verdade, ela está para frente, para o seu corpo, e ela tem que jogá-la direto para frente. Eu entendo que é difícil jogar algo direto para frente, mas vamos supor que ela consiga. Então, ela a joga direto para frente com uma força e imprime uma velocidade a esta bola. Ela joga a bola a 35 metros por segundo. e esta bola pesa 0,15 kg. Agora, o que o problema diz é que a sua massa combinada, ela mais a bola, é de 50 kg. Portanto, ambas estão paradas antes dela fazer qualquer coisa, então, ela joga esta bola. E a pergunta é, depois de jogar esta bola, qual é a sua velocidade de recuo? Ou, quanto, jogando a bola, ela empurra a si mesma para trás? Qual é a sua velocidade para trás? Se você não estiver familiarizado com o termo recuo, ele geralmente é aplicado quando alguém, eu acho, não que queiramos pensar sobre coisas violentas, mas, se você atirar com uma arma, seu ombro recua para trás, porque o momento linear é conservado. Existe uma certa quantidade de momento linear, ou de movimento, indo nesta bala, que está muito leve e indo para frente rápido. Mas, vamos fazer outro problema com isso. Vamos voltar para este problema aqui. Então, a quantidade de movimento, ou momento linear, são conservados. Então, qual é a quantidade de movimento no início do problema? O momento inicial. Então, este é o momento linear inicial. Inicialmente, a massa é 50 kg, certo? Porque ela e a bola combinadas pesam 50 kg, vezes a velocidade. A velocidade, neste caso, é zero. Então, inicialmente, existe zero de velocidade no sistema. Portanto, o momento linear, ou a quantidade de movimento, é zero. O p inicial é igual a zero. E quando começamos com o momento linear resultante zero, temos que terminar com o momento linear resultante também de zero. Então, qual é o momento linear mais tarde? Temos uma bola se movendo a 35 metros por segundo, e a bola tem uma massa de 0,15 kg. Eu vou ignorar as unidades, por enquanto, só para economizar espaço, vezes a velocidade da bola. 35 metros por segundo. Então, este é o momento linear da bola mais o novo momento linear da patinadora. Então, qual é a massa dela? Bem, sua massa vai ser 50 menos isso. Na verdade, não vai importar muito, mas vamos dizer que seja 49... O que é isso? 49,85 kg vezes sua nova velocidade, vezes velocidade. Vamos dizer que essa é a velocidade da patinadora. Deixe-me pegar a minha calculadora de confiança. Ok, vamos ver então. 0,15 vezes 35, igual a 5,25. Assim, isso é igual a 5,25, mais 49,85 vezes a velocidade da patinadora. Vamos, sei lá, subtrair os 5,25 de ambos os lados e, em seguida, a equação se torna menos 5,25, que é igual a 49,85 vezes a velocidade da patinadora. Essencialmente, estamos dizendo que o momento linear somente da bola é de 5,25. Uma vez que o sistema combinado tem que ter um momento linear resultante de zero, estamos dizendo que o momento linear da patinadora tem que ser 5,25 na outra direção, indo para trás, ou tem um momento linear de menos 5,25. E, para descobrir a velocidade, nós apenas dividimos o seu momento linear pela sua massa. Dividimos ambos os lados por 49,85 e você obtém a velocidade da patinadora. Então, vamos ver. Vamos fazer este um número negativo, dividido por 49,85, igual a menos 0,105. Então, menos 0,105 metros por segundo. Então, isso é interessante. Quando ela joga esta bola para frente a 35 metros por segundo, que é bem rápido, ela vai recuar em aproximadamente 10 centímetros, sim, aproximadamente 10 centímetros por segundo. Ela vai recuar muito mais devagar, embora ela se mova para trás. E, se pensar sobre isso, esta é uma forma de propulsão, é assim que os foguetes funcionam. Eles ejetam alguma coisa que talvez tenha menos massa, mas super rápido. E isso, já que temos uma conservação do momento linear, faz o foguete se mover na outra direção. Bem, enfim, vamos ver se conseguimos encaixar um outro problema. E, na verdade, provavelmente é melhor eu deixar este problema resolvido, então, terei mais tempo para o próximo problema, que será ligeiramente mais difícil. Vejo você em breve, então.